Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua audiência. Conforme combinado, nós vamos fazer aqui o sorteio da promoção de Natal. As pessoas contrataram um serviço, que é mais um serviço aqui da BAM, que é o Vídeo 7. 25 pessoas participaram dessa promoção, queremos agradecer imensamente a todos eles os números dos cabras, certo? Bom, então agora nós temos aqui o Copo da Verdade. As pessoas que fizeram o Vídeo 7 nesse mês de dezembro com a promoção de Natal estão concorrendo a 10 vezes o valor que pagou para gastar na loja ou em cursos aqui da BAM. Chacoalha, vira, revira, mexe, isso. Quem vai ganhar? Atenção, promoção Vídeo 7, promoção de Natal aqui da DJ BAM, Electronic Music Center. Então vamos lá. Eu nunca vi essa promoção. Nunca viu? Não. Número? Vamos jogar aqui. Número? 14! Número 14, quem ganhou? Número 14, João Vitor. Nós temos o telefone dele aí, produção. E se eu te desse R$1.200 para você gastar na DJ BAM, em cursos ou na loja? O que você acharia? Aí seria bom, né? Aí seria bom? Parabéns, João! Você pagou quanto? Eu fui R$120. Muito bem, então você ganhou 10 vezes mais, se sabe fazer conta, parabéns, 10 vezes 12, vezes 12, vezes 10, vezes 13, vezes 14, R$1.200. Putz, cara, eu vou entrar mesmo, que eu estou em choque agora, hein? Aê! Parabéns, você ganhou R$1.200, que você pode gastar em cursos da BAM ou na loja, em produtos que você queira escolher. Muito obrigado, cara, queria agradecer a todo mundo da BAM aí, todo o pessoal aí me atendeu super bem, e foi muito bom, cara, curti muito tocar aí, com certeza tamo aí de volta logo mais. Obrigado, então, fiquem com Deus, boas festas, um ótimo 2016 para todo mundo com muita saúde, e é isso aí. BAM Electronic Music Sator! Fiquem com Deus!